Fórum Biturangola 2023, serão três painéis que farão parte deste fórum. Questões, sugestões e soluções vamos ter hoje. Fiquem em companhia deste que é o programa Arco-Íris e Juntos, vamos dizer, todos unidos pelo turismo. Acompanhe a reportagem. Nós tivemos esta edição 2023 de uma maneira diferente. Portanto, utilizamos o formato fórum, dadas as circunstâncias impostas pelo contexto financeiro e estamos numa fase de relançamento pós-Covid. E por essa razão tivemos este formato sem exposições, sem standards, sem exposições. Então, ficamos reunidos aqui no hotel para realizar esta edição 2023 da Bitur. O tema que eu abordei como palestrante foi o financiamento do setor do turismo. Penso que é um dos temas que consideramos um tema fundamental, que é necessário financiar do setor do turismo, de que forma que financiar, através de um fundo de turismo que pode ser criado, de que forma financiar, através de uma taxa de turismo para todos os turistas que entram em Angola. Isto pode-se ver, até podem pagar diretamente aos hotéis quando estiverem a sair, depois ser reduzido isto. podem pagar de várias formas que efetivamente pode facilitar. Saio daqui satisfeito porque quase tudo foi dito e vamos ter as soluções. Pronto, agora eu acho que é importante sairmos das palavras e passarmos à prática. De facto, há aqui muitos assuntos, portanto isto é uma cadeia de forma transversal, o turismo toca de forma transversal a muitos setores e de facto todos têm que estar alinhados com um princípio único para que possamos todos em conjunto alcançar o melhor resultado e o sucesso. Todas as questões afloradas e todas as questões foram aqui, tudo o que foi aqui abordado, com várias questões sobre pontos importantes, sobre o estado atual, o futuro do turismo e a grande ferramenta que pode servir esta indústria para a diversificação da economia. Portanto, os dados estão lançados, as ideias foram discutidas. Agora temos é que passar à prática e começar todos a materializar tudo aquilo que são estas ideias, como digo, de forma transversal, para que nos próximos tempos possamos ter e começar a colher os frutos daquilo que são os objetivos e aquilo que é as ideias abordadas e pensadas para o futuro. Nós abraçamos essa atividade e, portanto, queremos e sempre fizemos o possível de levar a bom termo, pese embora as inúmeras dificuldades que nós vamos encontrar pelo caminho. Mas sempre há aquela esperança de que as coisas em algum dia hão de melhorar. E, de facto, chegou um momento certo com o decreto presidencial 189 barra 23. vem abrir as portas, janelas e, como eu disse, colocar o tapete sobre os nossos pés para que possamos, então, fazer aquilo que nós queremos fazer. Três painéis, diferentes temas a serem abordados neste fórum. Sabemos nós que fez parte de um deles diretamente. Sim, falamos sobre a diminuição do turismo e a isenção dos vistos, onde mostramos, de facto, que existe oportunidade para o país e para os nossos operadores. E nós ficamos satisfeitos porque há bastante tempo que não vimos a família do turismo reunida como aconteceu hoje. Então, é um princípio que nós achamos bastante satisfatório para a nossa classe. E, como disse muito bem a nossa presidente, estendemos o tapete e estamos prontos para começar a trabalhar porque nós somos resilientes e vamos ajudar, sim, o setor público naquilo que são as políticas que foram traçadas para o nosso bem. Foram discutidos temas associados a três eixos fundamentais, nomeadamente a dinamização do turismo por via da isenção dos vistos, a qual associamos também a inauguração do aeroporto do Dr. Augustinho Neto, um eixo virado para o investimento no turismo, com a intervenção dos diferentes atores relevantes do turismo e, finalmente, o eixo virado para o financiamento do turismo. Legenda Adriana Zanotto